Fala pessoal, Giripoca da Positiva Fala você que nos segue em nossas redes sociais Nós estamos hoje aqui na beira rio Tá ventando muito, ó A previsão parece que vai chover O cabelo chega, fica assim, assanhado Ei, Giripoca Quero agradecer a vocês que nos seguem em nossas redes sociais Giripoca da Positiva Hoje, sábado, 5 de outubro do ano 2024 Nós estamos aqui no Porto da Balsa Trazendo mais um vídeo Aqui das águas do Rio Araguaia Da Balsa, da ponte Esse dia nós estamos meio ausente aí, né Na correria da política Mas quero dizer que na próxima semana Nós já teremos vídeos novos De atualização de como que Se trata das obras das cabeceiras da ponte do Rio Araguaia Do lado do Xambuá Já começou a fazer lá a limpeza do terreno, né E nós iremos trazer pra você Uma boa notícia que eu estou muito feliz E que você aí, que é nosso seguidor Também irá ficar muito feliz A nossa conta Aqui no Youtube, graças a Deus Voltou a ser monetizada Foi liberado ontem, sexta-feira Eu recebi o e-mail Voltei novamente a ser um parceiro do Youtube É onde que a minha conta voltou a ser monetizada Quero agradecer também a todos os amigos Que vêm contribuindo com o nosso trabalho Através do nosso Pix Que é o 702-184-47272 Tem muitos amigos que contribuíram conosco No decorrer do mês passado e também deste mês Que eu irei fazer na próxima semana um vídeo de agradecimento Lembrando que na próxima segunda-feira também Já é a última parcela do drone Que eu irei fazer o pagamento Graça a você que sempre está nos apoiando Dando esse suporte pra nós Mandar um abração pra Ulaé Santana Lá em Arapiraca, Alagoas Mandar um abraço pra o senhor Zezinho do supermercado Pegue, pague e saí Aqui em São Geraldo e também no Anapu Quero mandar um abração pro nosso amigo Mauro Campana Que agora está de volta no Brasil Tá lá no Espírito Santo Alô Mauro Campana Aquele abraço Que Deus possa te abençoar Que Deus possa te proteger você E toda a sua família, gente É isso aí A todos os nossos seguidores Amanhã, domingo É um dia importante É dia da gente ir às urnas E aqui em São Geraldo Araguaia Eu irei logo votar cedo no meu prefeito Doutor Jefferson Oliveira Número 15 Você que é de São Geraldo Araguaia Nós precisamos que o trabalho continue O time que está ganhando Que está trabalhando não se mexe Então vamos dar mais uma vez A oportunidade De mais quatro anos de trabalho Pra o nosso prefeito Doutor Jefferson Oliveira O nosso vereador é o Denílson do Mangueirão Com o número 11456 Tá E você aí do estado de São Paulo Que nos segue Nós estamos na torcida Pra vitória aí Pra ir pra o segundo turno Do nosso amigo aí Que irá também concorrer às eleições Que é o Pablo Marçal Então faz o M aí Faz o M aí São Paulo Que nós estamos juntos Goste abraço Meu amigo Jiripoca da Positiva Tá ventando um pouco Parece que vai querer dar uma chuva Meu filho Olha aí Aqui é o Porto da Balsa O Rio tá muito seco A Balsa irá sair agora Aqui ó A Balsa tá saindo agora Condecido Achando o ar no Tocantins E o M aí 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 Tá saindo agora Tá botando força pra sair Meu filho Já que o Rio tá secando Né Tá ficando difícil É Fazer a travessinha de Balsa De um lado ou outro Quando tá chovendo assim hoje É complicado né Não é fácil Então é isso aí pessoal Muito obrigado a todos vocês Que nos seguem Redes sociais Vamos acompanhar aqui A Balsa saindo aqui ó É pressão meu filho Vamos ver se ela vai conseguir sair Viu Eu acho que não vai conseguir não Tá ventando muito As águas no Rio Araguaia Está agitada Olha aí como é que tá o movimento Quero mandar um abraço aos amigos Em Chambelá Que nos acompanham Mandar um abraço aí pro nosso amigo O Júnior Soares O Júnior Soares Que é candidato a vereador Né E aí do canal Chambelá Notícias E Turismo É o candidato a vereador E a gente também tá pedindo aos amigos Dar a força pra ele Com o número 44 777 44 777 Tá bom Nós acompanhando aqui a Balsa ó Tá girando aqui viu Acho que vai dar certo A gente tá ventando muito A Balsa tá pesada O rio tá seco Hoje em sexta-feirona Finalzão de semana Pra abraçar os amigos em Marabá Ligado conosco Bota a força A outra balsa tá lá Do outro lado ó E agora vai Vai dar certo Ah porque o outro rebocador tá lá Do outro lado Tá puxando ela ó Lá do outro lado Ó lá o outro rebocador lá ó São dois rebocador Isso atrasa muita viagem De quem precisa trafegar Aqui na BR-153 De um lado ao outro A travessia da Balsa né A ponte tá feita gente E as obras das cabeceiras Do lado de Chambelá Inclusive já começaram a fazer O limpo Lá onde que será feito o aterro Tá A próxima semana Você vai ter vídeos novos aí Das obras Do início das obras Das cabeceiras Da ponte do Rio Araguaia Ali em Chambelá Aqui do lado do Pará Eu conversando com alguns amigos Que serão Que irão receber Suas indenizações Já estão chamando o pessoal É Estão chamando seis Seis famílias Né Por semana Essa informação que eu obtive Pra fazer o acordo Na Justiça Federal Em Marabá Pra que possa receber As suas Indenizações Tá dando trabalho Pra sair Quero mandar um abração Pra o senhor Paulo Luiz Soares Alô Seu Paulo Luiz Soares Eita Pessoal Ontem Teve uma carreata Do nosso Candidata Prefeito Doutor Jefferson Foi bonita demais Tá aí no nosso canal Tá E é dois revocadores Um aqui E o outro lá puxando Mas tá dando trabalho Pra sair do lugar aqui Olha aí Pressão Olha aí as águas Do Rio Araguaia Como é que tá agitado Tá ventando muito Então o rio tá Certo Aí dificulta Mais ainda Pra balsa Se deslocar daqui Um abraço Aos amigos Em Araguaína Aos amigos Em Nova Olinda Tocantins Agora vai dar certo Tá saindo daqui Ó Que Deus abençoe A viagem Desses passageiros Que estão fazendo A travessia De um lado O outro São Geraldo A Xambioá A Xambioá A São Geraldo Meu filho BR 153 Entre as cidades De São Geraldo Do Araguaia E Xambioá No Tocantins Agora deu certo Agora pode acelerar Pode acelerar A motora A Tocantins A Tocantins A Tocantins